Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou testar um produtinho matizante com vocês, que é o 3D Gloss Matizador, da Medic Profissional. Esse daqui é o Platinum Branco. Ser loira não é nada fácil. O cabelo ele danifica, óbvio, a gente perde aminoácidos, então esse produto ele é ideal, gente. Ele tem cistina, que ajuda a promover brilho e fortalecer o cabelo. Lisina, que é um dos fatores que causam a queda do nosso cabelo, e nós loiras sabemos o quanto a gente sofre com isso. E a arginina, gente, que vai promover mais proteína e queratina, o que vai dar a resistência pro nosso cabelo. Ele tem o cheiro do picolé de groselha, que eu comprava na saída da escola. Esse daqui, além de matizar, ele vai nutrir e condicionar o seu cabelo. Então ele fica lindo, ele não fica seco como os outros matizadores, que ressecam bastante. Eu resolvi testar aqui com vocês, porque tem muita menina que usa e deixa o cabelo azul, roxo. A minha mãe ficou o cabelo azul. Então eu vou mostrar o passo a passo pra você não correr o risco, Pra vocês terem uma ideia, o meu cabelo já tá um pouco mais amarelado. O amarelo não é legal. Se você precisar de um creme, eu vou usar esse daqui, o Cresce Pelo. Pode ser um condicionador também, só que ele precisa ser branco pra não correr o risco de chumar o cabelo. Use sempre uma espátula, colher ou até mesmo um pente de plástico, Porque a nossa mão, gente, ela é contaminada de bactérias, principalmente embaixo das unhas. Então quando a gente bota a mão no creme, as bactérias ficam ali e elas se proliferam. E acaba perdendo a eficácia do produto. Vou usar um tanto assim, porque o meu cabelo já é ideal, eu já acho muito. Vou pôr aqui no potinho. Agora eu vou colocar o matizador. Bem pouquinho. Um tanto assim, acho que já tá bom. E vou misturar. Vai ficando um tom azul bem clarinho. Acabei de lavar o meu cabelo, tô usando esse shampoo aqui, que é o Reconstrói os Fios, da Eudora. Ele tem queratina e óleo de argã, muito bom. E muito importante, gente, se você for fazer isso em casa, Use uma toalha escura pra não murchar as toalhas da tua mãe e ela não brigar comigo. Vou separar meu cabelo em dois, porque eu não tenho muito cabelo. Se você tiver bastante cabelo, separe em mais mechas pra distribuir bem o produto e não ficar manchado, Deus livre. Vou aplicar com a mão mesmo, fazendo movimentos assim, ó, pra distribuir bem por todo o cabelo. Pegando mecha por mecha. Eu gosto de passar um pouquinho mais a minha franja, porque ela é mais difícil de desamarelar. E agora, claro, que varia de loiro pra loiro. Você vai vendo a cor que vai ficando e assim que chegar no tom que você quer, você tira. Então, depois eu falo mais ou menos o quanto que eu fiquei no meu cabelo. Esse foi o resultado, eu simplesmente amei. Eu fiquei com muito medo que ficasse branco. Mas, gente, olha só que lindo. Fiquei cinco minutos, eu acho que é o suficiente mesmo. Se ficasse um pouco mais claro, eu acho que eu ia me estranhar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Sugestão de vídeo, gente, está me ajudando bastante. Principalmente agora que eu estou vindo com vídeos diferentes. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!